Se o outro foi chato, imagina essa. Se divertindo? É um da direita! Lute! Uh, de controle! Meu amor de Deus! Bola! Cara, tem que evitar isso! Me mostra! Certo! Oh, Rússia! Certo! Certo! Um, Rússia! Um, Rússia! Droga! Um, Rússia! Ele tá entendo! Um, Rússia! Droga! Isso é pra trás! Me prepara! Droga, velho! Ele tirou a minha magia! Caramba! Se divertindo? Um, Rússia! A caixa que vimos você abrir no recipiente de visões. O que tinha dentro? Medo! Traição! Vaidade! Ódio! Intensificando o que os deuses já tinham. Mas o que mais, Krapers? Tô! Vamos! 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 Tô uma arma desgraçada! Ele é meu primeiro. Não, não era ele, não. Não era ele. Droga! Faz como eu. Ah, velho. Está pronto para você? Me mostra. Um ruxa. Droga! Droga! Um ruxa. É o da esquerda. Se prepara. Não se distraia. Um ruxa. Se divertindo? E você? Está se divertindo? Um ruxa. Boa! Tá meu, brother Cara, esse foi mais fácil Esse aí deve ser o último, mas ele foi mais fácil Aquele segundo que apaga tudo, eu achei mais nojento Aquilo lá foi nojento Esse aí foi mais fácil Vamos ver o que a sua mente descobriu Vamos ver Depois de expurgar os males da caixa, o que sobrou foi a esperança E você escolheu devolvê-la para o mundo Sim, depois de tudo você estava disposta a se sacrificar Minha morte teria sido justa, mas ainda não era hora Sim, você sobreviveu E a esperança também, dentro de você, até hoje Pode-se dizer que você devolveu a esperança para esses reinos depois de um longo sono Com a caixa ou não, Kratos Esperança, medo, amor e ódio existem em cada um de nós A questão é Qual você vai deixar guiar suas ações Cada escolha nossa molda o nosso mundo Hum, agora eu entendo E, eu acho que já posso atravessar aquela porta Excelente Uou Tirando onda, né Beleza Vamos lá Caraca O que eu posso te dizer Eu lembro da sensação de tomar o trono O que significou E o que não significou Um Deus da guerra Um Deus da dor Do sofrimento Da destruição As normas disseram que eu Busco uma redenção Que eu sei que eu não mereço O que isso me torna Um Deus dos tolos Um Deus da Esperança Quando tudo Está perdido Você Perdeu Tudo E todos E se tornou Não existe perdão pra você Você escolheu Eu Escolhi E agora Será que eu Esse mesmo homem Devo Aceitar Tomar Proclamar Liderar Me colocar a serviço A Serviço Se eu Perder tudo E todos Ainda vai restar Alguma coisa aqui dentro Pra que eu não vire você Eu não sei Mas eu tenho Esperança Cara Profundo Mas você É mais Do que isso Você Sempre foi Muito mais Do que Os outros Viam Você É mais Do que Isso Obrigado O que Você É mais Você Diz Você A O que é isso, hein? Bom, parece que eu perdi tudo. Achou o que você queria? Bom saber, cara. Terminamos por aqui, então. Bom, e agora? Agora? Eu acho que quero ficar aqui por um tempo. Show de bola! 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 Vamos lá falar com o Freya! Muito bem, general. Eu nunca duvidei que você chegaria a ter ouvido. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Chega de puxação de saco! Deixa eu falar com a Freya! Vou te acompanhar. Vou tentar ser o que as pessoas precisam. Ótimo. Fico feliz de ouvir isso. Obrigado! 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 Beleza! Beleza! Isso aí! Show de bola! DLC zerada! E a televisão querendo desligar. Desliga não a televisão.